Fala rapaziada, aqui é o Francisco Game, trazendo esse novo vídeo aqui né, pra vocês. Dessa vez né, pra mostrar esse Kayapache S21 ou F1721, robocando um PBC quebrado né, está em desenvolvimento, eu não sei falar direito, mas é Yipe, eu acho, sempre a visão de lançamento galera. Ainda não tem o download né, download não disponível, ainda está em desenvolvimento né, como eu falei. Quem tá convertendo esse mod é o Matheus Pimentão, né, se ele tiver canal ou alguma página no Facebook de mods, eu tô deixando aí na descrição pra vocês, beleza. É, crédito dessa foto né, que deve tá passando aí agora né, nesse momento, o, desde o começo do vídeo né, vai tá aí na descrição, e o crédito da Tune também, vai tá aí na descrição, beleza. O download ainda não é disponível né, o, quem tá convertendo mod, ainda não liberou o download, aqui também né, tem uns bugszinho né, ainda tá, tá sendo desenvolvido né. E, 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 é isso galera, deixa o like, se inscreva aqui no canal, desculpa por, não ter trazido esse vídeo esses dias né, Porque, eu saí né, e voltei ontem né, quer dizer, viajei né, voltei ontem, e por isso que não saiu muitos vídeos. Eu tô gravando esse vídeo aqui galera, 3 horas da manhã, beleza. Então, por isso que eu tô falando, muito baixo e um pouco, sem, nada a ver né, vai sair esse vídeo. Então, deixa o like, se inscreva no canal, e tchau.